Música Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima E hoje tem muita velocidade com a sexta etapa da Sprint Racing Cascavel Você acompanha a primeira bateria com a narração de Luke Monteiro E aí o desenho da pista para você Sete curvas, cinco para a esquerda, duas para a direita O traçado cumprido em sentido anti-horário é o traçado mais veloz do automobilismo brasileiro, Eduardo Serrato Com certeza, essa pista é uma das mais agradáveis para piloto Porque é uma pista extremamente de alta E o Sprint Race por ser um carro de corrida efetivamente Ele não é um carro de rua adaptado para a pista Então a velocidade de contorno de curva dele é um absurdo E aqui nessa pista se destaca muito mais Por ter essas curvas de alta Então é impressionante O Bacião aqui, por exemplo, você faz ele 50 vezes no final de semana E a última vez que você passa você faz mais forte E nem você acredita no jeito que está fazendo O João Rosati na volta mais rápida do treino classificatório da Superpole Marcou o tempo de 1 minuto 10 segundos e 6 décimos 155.7 km por hora de média Na volta do João Rosati Que por estar na etapa de grid invertido Marcou os pontos como vencedor do que seria uma corrida dentro da etapa Mas vai largar da oitava posição João Rosati na dupla com o Bruno Smielewski É o líder do campeonato E como é que está esse grid de largada da etapa do grid invertido? Dá aí pra você a primeira posição do Léo Torres Com o carro número 99 da categoria GP Na segunda posição o Dante Fibra da categoria PRO Em terceiro lugar Alan Cross também da categoria PRO O quarto é o Daniel Coutinho da GP O quinto é o Sérgio Ramalho Categoria PRO Sexta posição pro atual campeão pro Gerson Campos Também categoria PRO virando a página Vamos ter o Pedro Lopes e o João Rosati Os dois pilotos da categoria PRO Formando a quarta fila do grid na quinta fila Nós temos ali o Felipe Neira da categoria PRO E o Rafael Seibel que é da categoria GP Décima primeira posição pra Francisco Franciosi da Bahia Pela categoria PRO E o Cássio Cortes de São Paulo Ele é gaúcho né Cássio Cortes é gaúcho Da categoria GP O décimo terceiro lugar é do Marcelo Brizac Categoria GP Em décimo quarto Marcelo Henriquez Da categoria GP E o décimo quinto lugar do Caê Coelho Também da categoria GP Faltando nesse grid Obviamente o nosso Luiz Arruda Que participa da transmissão conosco É a última vez Luiz Arruda Que eu quero ver você aqui na cabine Depois da transmissão Só festa tá É Pra mim também Eu sinceramente quero que seja a última vez Assim eu não Espero não estar nessa situação mais não Mas em outros campeonatos Em que você não estiver correndo Vai ser sempre bem vindo Não tenha dúvida nenhuma Já parte o Safety Car Em movimentação de volta de apresentação Vão os pilotos também Pra ganharem o traçado de 3.058 metros Do Autódromo Internacional de Cascavel O Safety Car Que é o Corolla Autis Hybrid Cedido pela Zeni Motors De Cascavel Olha aí Os pilotos já saem do grid Já da área de boxes E não vão parar no grid Eles já vão Pra movimentação de volta de apresentação Já já eles assumem Aquela formação de duas filas indianas paralelas E vem direto pra largada É padrão norte-americano de automobilismo Sim, esse é mais um diferencial da Sprint A Sprint sempre inovando Esse negócio de não fazer o grid lá Fazer no box Pro piloto estar perto dos familiares Dos amigos, dos convidados Então é mais interessante mesmo Queria destacar também a posição do Cross Que está largando em terceiro agora Foi pro Q2 ontem Uns meninos que estão começando no carro esse ano E estão numa evolução interessante, Luque Eu sempre vou acompanhar a evolução da rapaziada Aqui na Sprint Race Brasil Está ali o carro do Alan Cross Na incursão da Sprint Race pela Flórida O Alan Cross e o Luca Cross Irmão dele Acabaram assumindo carros diferentes Cada um participou com seu próprio carro E aqui nas etapas brasileiras Da temporada de 2019 Eles voltam a formar dupla Na classificação do campeonato O João Rosati e o Bruno Smielewski Lideram com 138 pontos O Carl Machado e o Dante Fibra também em dupla Na segunda posição com 105 E o Gerson Campos Que é o terceiro colocado No campeonato Tem 104 pontos Depois aparece o Pedro Lopes Com 95 E o Vinícius Kwon Que não participa da etapa de Cascavel Já tem vitória na temporada inclusive Com 71 pontos Isso na categoria pró Porque na GP A liderança é do Vini Azevedo E do Léo Torres O Léo Torres está largando em primeiro Com o carro número 99 Eles tem 93 pontos O Luciano Zangirolami E o Rafael Seibel Na segunda posição do campeonato Com 80 pontos Em terceiro lugar O atual campeão O Cássio Cortes Com 79 A quarta posição É para a dupla do Nordeste Daniel Coutinho da Paraíba E Josimar Júnior de Pernambuco Com 76 pontos E o nosso Luizinho Arruda Que hoje não vai somar pontos Na Sprint Race Brasil Infelizmente É o quinto colocado no campeonato Com 66 pontos O sexto É o Caê Coelho Tem 60 pontos Olha só como O Pelotão já vem Num ritmo bem tranquilo O Pedro Lopes Colocou as duas Da direita Na grama Talvez até para evitar Uma possibilidade de toque Com alguém Já que o ritmo Dessa volta de apresentação Caiu bastante O safety car Já vem com as luzes apagadas Os pilotos já começam A assumir a formação De duas filas indianas paralelas O carro número 99 É do Leo Torres O carro número 7 É do garoto Dante Fibra Um dos grandes nomes Desta nova geração De pilotos Da Sprint Race Brasil Número 61 Para Alan Cross Número 17 Para o Daniel Coutinho Formando a segunda fila A quinta posição É do Serginho Ramalho Piloto de Pernambuco É do Serginho Ramalho Com o carro número 79 Eles já vêm se apresentando Na reta de largada Vamos para o início Da sexta etapa Da temporada 2019 Da Sprint Race Brasil Leo Torres e Dante Fibra Fica a cargo deles O ritmo nesse fim De volta de apresentação Os pilotos vão ganhando velocidade A luz vermelha ainda acesa Quando apagar Vai estar valendo Valeu Não valeu absolutamente nada Luz vermelha ainda acesa A bandeira amarela sendo mostrada No PSDP O diretor de provas O Bento Tino Entendeu Que os pilotos Não tinham Posicionamento adequado Para a largada Eduardo Serrato É Pelo que deu para ver O diretor Não autorizou Mas vamos ter que esperar Mais uma volta Montar de novo o grid E o problema é que Os pilotos Têm que saber agora Voltar a cuidar Aquecimento de pneu Essas coisas né A questão é que A contagem de tempo Já foi aberta A contagem de tempo Já foi aberta Eles deveriam ter largado agora Por algum motivo A direção de prova Entendeu que não havia A condição ideal Para a largada Por isso Determinou que se mantivesse A bandeira amarela Agora é procedimento De safety car E aí os pilotos Voltam a formar Duas filas Ou é fila indiana E procedimento normal De relacada Pelo que eu entendo Tem que voltar A formação Provavelmente o diretor Não autorizou Por falta de formação De grid né É destacar também O Léo Torres Que está na primeira posição ali É um menino também Que entrou esse ano Na sprint né Vem do kart Já está andando Muito forte no kart E não está ali na frente Atua não Vamos prestar atenção nele Que ele tem Feito boas corridas Já marcou pontos Como segundo colocado Na etapa Que teria sido A tomada de tempos De ontem Foi o segundo Mais rápido da GP O mais rápido da GP Foi o Daniel Coutinho Marcou pontos Por uma vitória E com a inversão De grid Os pilotos Tem como saldo positivo Esses pontos Da tomada de tempo Classificatória Você viu o carro Número 9 Do Cássio Cortes Que é o atual campeão Da categoria GP O Daniel Coutinho Que teve uma evolução Nítida Esse ano Absurda Vem andando rápido E vem mostrando Realmente que a categoria Forma pilotos Muito rápido Olha só o que O Serrato mencionou Os pilotos vão ter A preocupação de manter O devido aquecimento Dos pneus de Yokohama Por isso eles vêm Nesse balé Da Sprint Race Brasil Pela reta oposta Não seria nem reta oposta Se você for levar Ao pé da letra É a reta perpendicular Do Autódromo Internacional De Cascavel Até 2012 Eram aí Era aí que aconteciam As largadas De todas as provas De automobilismo Duas filas formadas Já eles vêm de novo Vamos tentar Será que agora vai? Já vamos com 2 minutos 220 segundos De cronômetro disparado Vamos para o início Da disputa Pela vitória Na Sprint Race Brasil Em Cascavel Léo Torres e Dante Fibra Depois Alan Cross E Daniel Coutinho Sérgio Ramalho E Gerson Campos Pedro Lopes E João Rosati A questão de ver O Zé Rosati O Smielewski Estão reagindo bem Já vai ficando Vai ficando pelo caminho Nessa primeira volta De bandeira verde Léo Torres Se mantendo na primeira posição Vamos procurar saber O que foi Que aconteceu Com o João Rosati Olha só Léo Torres Já ganhando a reta oposta E o Gerson Campos Mergulhando para cima Do Alan Cross Já vem para tentar A segunda posição Já vem para tentar Inclusive a liderança Da categoria pró Léo mergulha Agora recolhe Dante Fibra Já é quarto colocado O Sérgio Ramalho Mostrando a frente do carro Para o espelho retrovisor Do Dante Fibra Segunda volta de corrida Sendo completada Léo Torres E Alan Cross São os dois primeiros Colocados na pista De Cascavel Alan Cross Liderando pela categoria pró O Alan Cross E o Luca Cross Que ocupam a sétima posição Na classificação Do campeonato Melhor resultado Da dupla Até aqui Um quarto lugar Na etapa de Londrina Na etapa noturna É o carro número 82 Do Gerson Campos Eles passam ali Pelo carro do João Rosati Que vai sendo resgatado Duas bandeiras amarelas Agitadas ali No local do resgate Mas a corrida segue Todo mundo junto E pela sexta posição O Daniel Coutinho Do carro número 17 Essa sim A reta oposta Do autódromo de Cascavel E o Cross É todo pressão Para cima do Torres Tenta de um lado Para outro Mergulha na curva 6 E assume a primeira posição Lala Cross Está abusado Está atirado Isso demonstra A evolução Que o Serrato E o Arruda Viam mencionando aqui O Dante Fibra Aproveitou a carona Veio para ser Segundo colocado O Dante Fibra E o Serginho Ramalho Já emparelhando Também com o Léo Torres Para tentar Terceira posição O Léo Torres Mantém a liderança Da categoria GP Mas a vida dele Vai ficando complicada Chega para a festa Também o Pedro Lopes Com o carro número 18 O Léo Torres A frente do Gerson Campos Quem se deu bem Foi o Sérgio Ramalho Terceiro colocado É assim que eles completam A volta número 3 Liderança de Alan Tross Segunda posição De Dante Fibra Terceira posição De Sérgio Ramalho Quarta posição Do Léo Torres Em quinto O Gerson Campos Em sexto O Pedro Lopes O sétimo O Daniel Coutinho O oitavo É Cássio Cortes Nona posição Para o Marcelo Henriques Que vem lá de décimo quarto E o décimo colocado É o Rafael Seibel Em décimo primeiro O Francisco Franciose Em décimo segundo O Felipe Neira Em décimo terceiro O Marcelo Brizar Aqui o décimo quarto É o Caê Coelho Olha o Dante Fibra Já botando uma pressão E tanto Para cima do Alan Cross É a briga que vale Liderança na pista De Cascavel Eu acho que vale destacar A posição A largada Do Marcelo Henriques Em look Vem lá de trás Vem buscando É o menino que também Vem despontando Legal esse ano É Eu acho que Vale a atenção nele aí Mais um destaque Da Sprint Race Vamos pela quarta Volta de corrida Já fora do carro Aí o João Rosati Que vinha numa campanha Brilhante Bem, fique ligado E voltamos daqui a pouquinho Com a final da primeira bateria Da Sprint Race Olá amigo da velocidade Sou Beto Borghese E apresento o programa Velocidade Máxima Há mais de 20 anos Quero convidar a você A se inscrever No meu canal do Youtube Beto Borghese Lá você vai encontrar Várias categorias Do automobilismo nacional Se inscreva já No canal do Youtube Beto Borghese Espero você Bem, estamos de volta Se confere A Sprint Race Em Cascavel O João Rosati Havia conquistado Vitórias Nas etapas De Londrina De Interlagos Também nas etapas Da Flórida Que valem Valeram Pelo Overall Championship Olha o Ramalho Por dentro Linha de 3 Dante Fibra Para ser o líder Sérgio Ramalho Para ser o segundo colocado Vai para terceiro O Alan Cross O Dante Fibra Agora recebe Toda a pressão Do Sérgio Ramalho E é briga Que vale a liderança Da etapa de Cascavel Vamos a 16 minutos E 15 segundos Da bandeira quadriculada Dante Fibra É o primeiro Sérgio Ramalho É o segundo O Alan Cross É o terceiro O Gerson Campos É quarto O Pedro Lopes É quinto Vem na sexta posição O Léo Torres Que é líder Da categoria GP E já vai receber Aquela pressão Do Cássio Cortes É o Léo Torres Dá para ver Que está Está correndo Com a cabeça Não está disputando Com quem não é Da categoria dele E está querendo Trazer o Caneto Para casa Olha só A linha de 3 Que definiu A liderança Da prova Em favor Do Dante Fibra Por enquanto É a quinta volta De corrida O Sérgio Ramalho Tentou jantar Duas posições Ali Metade da missão Cumprida para ele Por enquanto Outro detalhe Interessante Da categoria É a Equalização Você vê que os carros Andam muito parecidos A troca de posição A troca de liderança Isso acontece Em todas as corridas Eu acho que isso É mais um detalhe Que apimenta muito A categoria Cássio Cortes Vem a um segundo e meio Do líder da GP E você viu Só por fora O Sérgio Ramalho Para assumir A primeira posição Por fora Eu sempre aplaudo Olha o Sérgio Ramalho Estreando na temporada De 2019 Assumindo a liderança Da etapa de Cascavel Agora Ramalho É o primeiro Fibra É o segundo E o terceiro Sérgio Ramalho Do carro número 79 Dante Fibra Do carro número 7 Alan Cross Do carro número 61 Menos de 15 minutos Faltando para o fim Desta primeira corrida Lembrando Que às 10 para 1 da tarde Vamos estar de volta ao vivo Aqui no canal Do Acelerados Também no canal Da Auto Mais TV E na página de Facebook Da Sprint Race Brasil Com o ao vivo Com o ao vivo da segunda prova Desta movimentadíssima Etapa de Cascavel A sexta Da temporada De 2019 Quem era pedra Passa a fazer papel De vidraça Dante Fibra Vai com toda a disposição Do mundo Para cima Do Sérgio Ramalho Olha como ele tenta Na aproximação da curva 7 Toma fechada de porta Agora é reta Para eles Enquanto Pedro Lopes Quinto colocado Vai estabelecendo A volta mais rápida Da corrida Em 1 minuto 11 segundos E 4 décimos Sérgio Ramalho Fazendo uma pilotagem Defensiva Nesse momento Ele pilota Com um olho na pista E o outro no espelho Um retrovisor O Gerson Campos Também tentando A terceira posição Quer saber de pódio Quer saber de reação No campeonato O Gerson Campos Impressionante Como o Gerson Anda bem nessa pista Desde o início Do final de semana Ele já vem andando muito bem E na verdade Há anos ele anda aqui E conhece muito bem Não só o carro Como a pista Eu falei que por fora Eu sempre aplaudo Pedro Lopes deve ter escutado Foi lá e por fora Tomou a quarta posição Do Gerson Campos Ao fim da reta dos boxes Agora o Pedro Lopes É quarto colocado O Gerson Campos É o quinto O Léo Torres é o sexto E vem na mesma balada Dos líderes Ele tem toda vantagem Do mundo ali Em relação ao Cássio Cortes Como disse O Eduardo Serrato Vai correndo Com a cabeça Pensando na vitória Na categoria dele Já pontuou Como o segundo colocado Na tomada de tempos Que nesta etapa De Cascavel Repito Valeu pontuação De uma corrida E vem a caminho De mais uma vitória Ele que libera O campeonato Ao lado do paraense Vini Azevedo Léo Torres venceu A prova noturna Da etapa de Londrina Pela categoria GP Interessante frisar Mais uma vez O cross Largou Na frente E está se mantendo Num ritmo Muito interessante Acompanhando os líderes Que evolução Olha só O Marcelo Henrique Já aparecendo A frente do Cássio Cortes É o segundo colocado Na categoria GP Vem o Francesco Sua estreia No campeonato Filipe Neira E tem como parceiro O Lucena Piroto de Roraima Rafael Lucena Que vai assumir o carro Número 28 Na segunda prova Olha o cross Defendendo essa quarta posição O Gerson Campos É todo pressão Para cima dele Detalhe do Dante Dante Fibra Que está ali Brigando pela primeira posição Luc Ele leva 40 quilos De lastro Então Interessante isso né O menino que Está brigando E ainda está carregando Seu lastro Nas costas Essa questão do lastro É um dos artifícios Para a equalização Da categoria O líder de cada uma Das categorias João Rosati Na categoria Pro E o Léo Torres Na categoria GP Levam um peso extra De 55 quilos No carro O vice líder De cada categoria Dante Fibra Na categoria Pro E Rafael Seibel Na GP Levando 40 quilos De peso extra Ali é Rafa Seibel O Dante Fibra Melhor dizendo Com 40 quilos De peso extra Partindo para cima Do Sérgio Ramalho Que não tem peso extra Nenhum E outro detalhe Interessante é o seguinte Pega o Dante Fibra Que é um menino novo Que está vindo do kart Que é uma revelação Que com certeza A gente vai assistir ele Indo longe Brigando Pela primeira posição Com o Sérgio Ramalho Que é um cara Extremamente experiente Que já andou de tudo Já ganhou tudo Então a equalização Que eu citei já hoje É legal por causa disso Pedro Lopes Terceiro colocado Tenta chegar para a festa Olha o Alan Cross Lado a lado Com o Gerson Campos Na curva 6 É a quinta curva do traçado Mas vai ser sempre a curva 6 Pedro Lopes Quase entrando na casa De um minuto e dez segundos 1,11 0,0 Menos Por aí não Gerson Campos Traz de volta Gerson Campos Foi lá fora Trouxe de volta Perde contato Cai para a sexta posição O Gerson Campos Tenta restabelecer seu ritmo Enquanto isso O Alan Cross Vem para cima do Pedro Lopes Vai tentar de novo Terceiro lugar Colocou por dentro E é dele Alan Cross Para ser de novo O terceiro colocado Da categoria Pro Léo Torres Léo Torres Vem para cima dele Léo Torres É da GP Lado a lado Eles completam A volta número 9 Léo Torres por dentro Vai estabelecendo aí A terceira posição geral É o líder da categoria GP Muito próximo da vitória O Léo Torres Que repito Já tem a vitória Na etapa De novo Disputada no início do mês Aqui Tante fibra Toda pressão Para cima do Sérgio Ramalho Um confronto de gerações Mais um Da Sprint Race Brasil Eles já vão abrindo Três segundos e dois décimos De vantagem Para o Léo Torres Que tem agora A terceira posição geral E é o líder Isoladaço Da categoria GP E você observa Pela imagem Da Master FKTV O que o Serrato Mencionou No início da transmissão O piloto ocupa Exatamente a posição Central do cockpit Nada de lado esquerdo Não O piloto fica no meio Do carro Até a distribuição De peso Fica mais eficiente Não Arruda? Fica mais eficiente E a questão do lastro Também Acaba prejudicando Muito nesse sentido Porque o lastro Fica todo de um lado só Então Desequilibra bastante o carro Não com relação ao peso Mas com relação a Centro de gravidade Mais um desafio Para os pilotos Administrarem nas corridas Mas é o problema Que todo mundo quer ter Não, Serrato? Com certeza Todo mundo Sonha em carregar o pezinho Inclusive Detalhe interessante É o seguinte Ano que vem Vão ter muitas novidades Na categoria Carro novo Tudo novo Porém Esse detalhe Do banco central A gente não abre mão Então o carro vem Com uma tecnologia nova Tudo novo Vai ser uma inovação Para o automobilismo brasileiro Vocês vão ver Que vai ser um choque Porém Esse detalhe Do banco central Permanece A cada temporada A sprint race Tem inovado Sempre há novidades No campo técnico Sempre há novidades No campo desportivo E sempre há disputas Bonitas Como essa aí Do Daniel Coutinho Com o Francisco Franciosa E vem para cima dos dois O Felipe Neira Aí eu pergunto Para você, Serrato Vocês não cansam, não é? Olha A adrenalina é tão grande Que você só percebe depois Olha que briga bonita Tem cara Roda com roda Lado a lado Você falou em adrenalina Chegou a sair Paísca ali da briga Do Franciosi Com o Daniel Coutinho Franciosi da categoria Pro Coutinho da categoria GP E aí a briga pela vitória geral Vamos a pouco mais de oito minutos Da abertura da última volta O Sérgio Ramalho procura No espelho retrovisor E vem inteirinho O carro número sete Do garoto Dante Fibra Que é o vice-líder do campeonato Que precisa da vitória Para aproveitar Sobretudo a circunstância Favorável a ele A circunstância que tirou da corrida O líder do campeonato O João Rosati Olha só como ele vem Traseirando na saída do Bacião Mantém o ritmo Já vai tentando colocar de lado Pode ser no mergulho Pode ser no mergulho Mergulhou e é dele Dante Fibra Para ser de novo O primeiro colocado Na Sprint Race Brasil Agora ele traz a reboque O carro setenta e nove Do Sérgio Ramalho O Dante Fibra Armou o bote Na saída do Bacião Mesmo com o carro Lançando um pouquinho de traseira Esse passadão da Sprint É de arrepiar A gente que é piloto Hein Arruda É genial O moleque está andando muito Brigando com o Sérgio De volta para igual É um orgulho para mim Por o grande menino Dante Estar andando desse jeito Para mim é emocionante E olha só Eles não se desgrudam A diferença não passa Dos dois décimos de segundo É o Gerson Campos Quem já vem ali na terceira posição Ele que tinha saído da pista Ele que tinha perdido tantas posições Olha por fora o Ramalho Por dentro o Fibra Nada definido na briga pela liderança E o Gerson Campos Que havia aberto A volta número 11 Na quinta posição Já surge lá na reta de cima Como terceiro colocado Vem em toda disposição do mundo Para a prova de recuperação O Gerson Campos Agora é quarto Agora é quarto Passa na terceira posição O Léo Torres Gerson Campos tem a terceira posição Pela categoria pró Por enquanto Vai garantindo posição de pódio Não está fácil de comentar aqui hein Luke Tem briga em tudo que é canto E tudo que é lado E não sabe para onde olhar E tem problema aí também Caê Coelho e Rafa Seibel Os dois pilotos da categoria GP Na entrada da reta Pode ser que tenhamos intervenção Do Safety Car Vamos ver o que aconteceu Olha só Por dentro Vinha o Cássio Cortes Por fora o Caê Coelho Acabou havendo toque O capô do Cássio Cortes Foi embora também Ficou por ali O Rafa Seibel não teve para onde desviar Tentou a área de escape E por ali ainda encontrou O carro número 55 Do Caê Coelho O Cássio Cortes Seguiu na conversa Safety Car vem para a pista Vai reagrupar todo o pelotão E essa diferença De seis segundos e meio Que o Dante Fibra Já vinha abrindo Em relação ao terceiro colocado Vai virar em nada Olha o fim de corrida Que nós vamos desenhando Na pista de Cascavel Serrato É aquilo que eu falei né A gente não sabe para onde olhar Não sabe o que comentar Aquilo Mas O detalhe que eu comentei No começo da transmissão A equalização da sprint É muito legal Todo mundo tem condição De brigar Você vê que Desde o cara que vem O Gentleman Driver Que trabalha durante a semana E quer vir brincar aqui Ele tem total condição De brigar De igual para igual Com o menino Que está pensando Em fazer carreira No automobilismo E que começo de carreira Vai fazendo no automobilismo Olha só O Caê tentou voltar Mas parou lá na chegada Para o mergulho Caê Coelho Carro número 55 Vai ficando fora da prova Também há pouco mais de 5 minutos Do encerramento Da etapa de Cascavel A primeira prova Da etapa de Cascavel Depois de 13 voltas de corrida A liderança é do Dante Fibra Da categoria Pro Segunda posição é do Sérgio Ramalho Também categoria Pro O terceiro colocado É o Léo Torres Da categoria GP Em quarto O Gerson Campos Da categoria Pro O quinto é o Alan Cross Da categoria Pro O sexto Pedro Lopes Também categoria Pro Sétima posição Que corrida Faz o Marcelo Henriques Veio lá do fim da fila Já é sétimo colocado É o segundo da GP Com o reagrupamento do pelotão Pode pensar em vitória Na pista de Cascavel O oitavo colocado É Daniel Coutinho Tem a terceira posição Da categoria GP O nono colocado É Francesco Franciosi Da Bahia Pela categoria Pro E o décimo colocado É o Felipe Neira Felipe Neira Estreando pela categoria Pro Depois a rapaziada da GP O Marcelo Brizac Do carro número 85 Que você vê aí É o décimo primeiro colocado Ele que tem como parceiro O Eduardo Menossi O décimo segundo É o Cássio Cortes Que vem com visual diferente O Cássio depois do acidente Ali na entrada da reta E o décimo terceiro Caê Coelho Que já vai ficando Com uma volta de defasagem Perfeito desse toque O toque inicial do Caê Coelho Foi com o Cássio Cortes Na entrada da reta Acabou sobrando de graça Pro Rafa Seibel Que não tinha nada a ver Com a confusão Arruda É foi um toque Na entrada do Bacião Se não me engano Nada a zero E é uma curva muito rápida Eu que o diga Foi ali que eu fiquei E entrar junto ali É um desafio realmente Então faz parte Agora a confusão vai ser grande Quando o relargar Parece que não vamos ter ainda A relargada Olha só ali O Cássio Cortes Número 9 E o Caê Coelho Número 55 Não teve espaço Para todo mundo O toque saiu rodando O carro do Caê Coelho O Cássio ainda freou Na saída de curva Para evitar um segundo toque O Rafa Seibel Que vinha de cano cheio Quando viu a confusão Falou Vou pela área de escape Dali eu me livro Faltou pouco Para ele conseguir Acabou havendo o toque Também deve ter danificado O conjunto de suspensão Do carro do Rafael Seibel Daniel Coutinho Vai sendo revocado O carro do Caê Coelho Por isso temos mais uma volta Com o Safety Car na pista Vamos para os últimos Três minutos da disputa Será que vai dar tempo Serrato Para pelo menos Uma voltinha Com bandeira verde Ah tem que dar Tem que dar Uma corrida dessa Legal de ver Os pegas Então se der tempo Vai ser muito legal Principalmente agora Todo mundo junto de novo Imagina esse bacião aqui Olha como eles vêm Abrindo volta Com o Safety Car Se tivermos a bandeira verde Acho que vai ter condição sim Vai ser para uma volta só Os pilotos vão saber Que é para uma volta só Ah Ruda O que é que passa Na cabeça de piloto Tem uma volta Para definir a corrida E está todo mundo junto Eu acho que depende Muito do piloto Acho que na cabeça Do Dante está passando Se Deus quiser O Safety Car não sai Mas Mas todo o resto Está pensando Pelo amor de Deus Sai da pista o Safety Car Então A questão aí É que todo mundo brigou Até agora De uma maneira maravilhosa E correndo Todo mundo Como gente grande Independente se é da GP Ou da Pro O Léo Torres Que é o líder da GP Tem ali a terceira posição Geral na prova Está ali o carro Número 99 O carro alaranjado E preto Do Léo Torres Parceiro do Vini Azevedo Vem por enquanto Carimbando mais uma dele Na Sprint Race Brasil Agora se tiver relargada A vantagem do Léo Torres É a presença de três carros Da categoria Pro Entre ele Léo Torres E o Marcelo Henriques Um é terceiro Outro é sétimo na geral Eles são primeiro e segundo Colocados na categoria GP Você viu passar ali O carro número 3 Do Marcelo Henriques O número 85 Do Marcelo Brizac O número 9 Do Cássio Cortes Que é o atual campeão Da categoria GP Um pouquinho para a esquerda Ali O carro de resgate Resolvia a nossa vida Hein Cerrato Pois é Na etapa de Interlagos Safety Safety Car Safety Car já vai recolher Para o boxe Vamos para pelo menos Uma volta Está lá a indicação do PSDP Uma volta para o fim A sequência da nossa transmissão Na frente do Sérgio Ramalho O Dante Fibra se atira Para o contorno da curva Para manter a primeira posição Já tomando a curva De uma forma defensiva Na entrada da reta oposta Dante Fibra e Sérgio Ramalho Ele só tem mais uma frenagem Pela frente Antes da bandeira quadriculada Branca e preta Não há diferença nenhuma Entre os primeiros colocados Gerson Campos Já assumiu a terceira posição geral Vem também para tentar a liderança Olha o Sérgio Ramalho Trocando tinta com o Dante Fibra Que não entrega o jogo Que mergulha Que retaca a frenagem Que aponta na reta de chegada Como o primeiro colocado E já vai tentando O que é o traçado Do Sérgio Ramalho Eles vão passar lado a lado Eles vão passar lado a lado E a diferença é De 5 milésimos de segundo E a vitória de Sérgio Ramalho Conquistada no último palmo De corrida na pista de Cascavel Por 5 milésimos de segundo A menor diferença Entre o primeiro e o segundo colocado Na história da Sprint Race Brasil Eduardo Serrato É que final Luke Meu Deus É de arrepiar né Meu Deus do céu Esse é o grande exemplo Do que é a Sprint Race né Os caras passarem desse jeito O bolo Sem falar os de trás né Porque a gente viu os dois primeiros Mas estava todo mundo junto No mesmo bolo Que chegada emocionante A gente que é piloto né Olhando de fora aqui O que eu queria era só estar ali né Pelo amor de Deus É muita emoção Realmente o Sérgio Contornou direitinho a zero O Dante deu tudo que tinha Acho que o lastro aí Fez muita diferença E muito feliz de ver o menino Dante Guiando desse jeito Realmente é um orgulho grande Esse foi o fim de corrida Da Sprint Race Brasil Cascavel Ramalho número 79 Fibra número 7 O Dante Fibra falou Não vai entregar de jeito nenhum Contornou a curva da vitória em primeiro Esparramou um pouquinho Pela área de escape Olha como eles cruzaram a linha de chegada Lado a lado E no último palmo de corrida O Sérgio Ramalho colocou a ponta da unha Que você mencionou no início da transmissão Serrato Foi a diferença do Ramalho Pro Dante Fibra Tá na tela pra você 5 milésimos de segundo O Sérgio Ramalho é o primeiro Dante Fibra é o segundo O Gerson Campos é o terceiro Na quarta posição Léo Torres Que comemora mais uma dele Na categoria GP Quinta posição pro Pedro Lopes Em sexto Alan Cross Em sétimo Marcelo Henriquez Oitavo colocado é o Daniel Coutinho A nona posição é do Francesco Franciose E o décimo colocado é o Felipe Neira Bem, você conferiu a primeira bateria Da Sprint Race Fique ligado E voltamos daqui a pouquinho Olá amigo da velocidade Sou Beto Borghese E apresento o programa Velocidade Máxima Há mais de 20 anos Quero convidar a você A se inscrever no meu canal Do YouTube Beto Borghese Lá você vai encontrar Várias categorias do automobilismo nacional Se inscreva já no canal Do YouTube Beto Borghese Espero você Bem, você acompanhou a primeira bateria Da Sprint Race Foi super legal Confira agora como foi A segunda bateria O que todo mundo está perguntando Quais são essas novidades Que estão pintando por aí É, realmente Não posso falar Mas o que eu posso garantir Para todo mundo Que vai ser uma Uma inovação Uma novidade Que vai mudar O automobilismo nacional Sem dúvida nenhuma São, vão ser carros Totalmente diferentes Um carro novo Inteiro novo Um carro maior Bom, não posso falar mais Porque senão eu vou Tomar bronca Quase consegui Quase consegui É que a vontade é grande A vontade é grande Se vocês conseguissem ver O que eu já vi Precisiam entender A minha vontade A gente vai sequestrar você Depois da corrida Então é sobre tortura Você vai falar Enquanto o Serrato comentava Sobre a expectativa Para 2020 Você viu que o Sérgio Ramalho Retomou a oitava posição dele No grid É um artifício permitido Pelo regulamento Da Sprint Race Antes de uma largada Né, Serrato? Sim, isso cabe ao diretor de prova Ele que avalia isso tudo Aí o carro de Bruno Esmieleves Que o piloto catarinense Que é o líder do campeonato A vantagem dele E do João Rosati Despegou para 13 pontos Com o saldo Apesar da pole do Rosati Né, que valeu Pontuação de uma etapa Valeu 25 pontos Para eles Mas o abandono do Rosati Hoje cedo Somado à segunda colocação Do Dante Fibra Fez com que a diferença Entre líder e vice-líder Caísse para 13 pontos 138 para o Bruno Esmieleves Que na dupla com o João Rosati 125 para o Carl Machado Na dupla com o Dante Fibra 120 pontos para o Gerson Campos 107 para o Pedro Lopes Vai começando a pegar fogo A disputa pelo título Da Sprint Race Brasil Tanto na categoria Pro Quanto na categoria GP Safety Car já com as luzes apagadas Roberto Schroeder Obrigado pela atenção Tomara que tenha sido Sua última intervenção No nosso evento de hoje A gente quer ver corrida A gente quer ver piloto de pé Embaixo de velocidade plena Como virão agora O Josimar Júnior Do carro número 17 E o Alex Seid Do carro número 3 Determinando o ritmo Nesse fim de volta De apresentação Logo mais atrás O Luca Cross O Pedro Lopes O Vini Azevedo O Gerson Campos O Carl Machado O Serginho Ramalho Todos eles já ganhando A reta de largada Do Autódromo de Cascavel Vamos para o início Da segunda prova Na etapa mais veloz Do calendário automobilístico brasileiro Luz vermelha já acesa Todo mundo já se apresentando Na reta de largada Ao diretor de provas O Bento Tino Assim que o Bento Apagar as luzes vermelhas Vai estar valendo a segunda prova Da etapa de Cascavel É a sexta etapa Da temporada 2019 E espalha o pelotão Na reta de largada Olha como reagiu bem O Gerson Campos Vai tentando por fora Ganhar posições O Gerson Campos O Gerson Campos Pelo lado de dentro Vai tratando De se manter Na primeira posição Tomou a linha mais defensiva possível Tem alguém atacando por fora Deve ser o Alex Seid Ele mesmo Já para ser o líder Por fora Eu sempre aplaudo O Alex Seid É o primeiro colocado Olha o Gerson por fora também Veio lá de sexto Vai para onde? Vai para onde? Por enquanto para segundo Vai faltar espaço para todo mundo Na tomada do mergulho O Gerson Campos Já é o segundo colocado Josimar Júnior é o terceiro Pedro Lopes é o quarto Pressionado e bastante pressionado Pelo Francesco Franciose Está ali por dentro O Franciose Por fora o Pedro Lopes É o Luca Croft Também lado a lado Cássio Cortes E Serginho Ramalho Vini Azevedo acompanha ali Com o carro laranja e preto Número 99 Enquanto Alex Seid Assume a primeira posição Da Sprint Race Brasil É uma largada fenomenal do Gerson É um Veio um pouco de trás E veio ganhando bastante posição É Vale lembrar também O Seid na primeira posição Que eu até comentei Na primeira corrida hoje É de um pessoal que está vindo Novo Mas que acelera muito Muito promissor Então é mais um nome aí Que a Sprint deve lançar No automobilismo O Luciano Zangirola Me largou de box Acabou de sair dos box E aqui com meia volta De desvantagem pelo menos Acompanhou ali A ultrapassagem do Pedro Lopes Sobre o Josimar Júnior Vem pra cima dele também O Francesco Franciose Entrando linha de dentro Enquanto isso O Luca Troce Vai passar pelos dois Quer ver só? A posição do Franciose Ele já jantou Fecha a porta pra ele O Josimar Júnior O Josimar se mantém ali Na quarta posição Pedro Lopes É quem parte pro ataque Pra cima do Alex Seid E pra cima do Gerson Campos Alex Seid Filoto da categoria ZP Vai liderando Essa segunda prova Da etapa de Cascavel Aí primeiro plano pra você O Gerson Campos Segundo colocado Líder da categoria Pro Tenta a reação também Na disputa pelo título Da categoria Pro Ele que foi o campeão Da temporada de 2018 E o Franciose A balada com o Cássio Cortes Vai lá o Cássio Cortes Com o carro número 9 Ganhando posições O Cássio Cortes Que veio lá da 12ª posição No grid E olha o Gerson Mergulhando na curva 6 Pra assumir a primeira posição Gerson Campos É o líder Alex Seid É o segundo E já não é mais Pedro Lopes Também passou pro ele Na freada da 7 Agora é o Pedro Lopes Quem vai pra cima Do Gerson Campos Alex Seid Terceiro colocado Quarto é o Luca Cross Em quinto já vem o Cássio Cortes O que que aconteceu Vini Azevedo E aí passa todo mundo por ele Vai passando lá também O Rafael Lucena Piloto de Roraima Aliás Nós temos todas as regiões Do Brasil Representadas no grid Da Sprint Race Com pilotos De 11 Estados brasileiros É a distribuição geográfica Mais democrática Do nosso automobilismo Olha o Pedro Lopes Cheio de razão pra cima Do atual campeão Pedro Lopes Pra tentar a ultrapassagem Sobre o Gerson Campos Já vi esse filme Cerrado Com certeza Isso é briga antiga Uma pena a rodada Do Vini Azevedo Carregando um pouco De pressão Porque o companheiro Dele na corrida anterior Ganhou Na GP O Léo Torres Fez uma corrida Linda E o nosso piloto Parauapebas Acabou rodando Inclusive dá pra ver o replay Agora lá em cima Sozinho Uma pena Uma pena A frente do Josimar Olha como foi lá fora Primeiro o Serginho Ramalho Quando viu que aconteceu Alguma confusão O Gerson Campos Recebendo toda a pressão Do garoto Pedro Lopes O Pedro Lopes Que tem nesse momento A quarta posição Na classificação do campeonato O Gerson Campos É o terceiro Os dois Têm de buscar A recuperação Em cima do Bruno Sbieleves Que também do Carl Machado O Bruno já aparece lá Na sétima posição geral O Seide Como o Léo Torres Fez na primeira corrida Tá correndo Com o regulamento Em baixo do braço E a GP Não vai ficar perdendo tempo Brigando com o Gerson E com o Pedro Que são da Pro Então Muito inteligente Da parte dele Apesar de ser um Um piloto novo Mas dá pra ver Que tá correndo Com a cabeça Só não pode aliviar muito Porque o Cássio Cortes Que também é da categoria A GP Vem cheio de razão Ali na sexta posição Buscando aproximação Quando o Pedro Lopes É todo pressão Pra cima do Gerson Campos O Pedro Lopes Que já conquistou A vitória A primeira dele Na etapa de Londrina Na abertura da etapa de Londrina Vai tentar o mergulho Na primeira do S Lado a lado Eles vão subindo Agora pro contorno A direita O Gerson se restabelece Vem pra cima também O Alex Seide O Pedro Lopes Armou o bote direitinho A segunda tomada Do S do Saúl Não favorecia o Pedro Lopes Ele se recolhe ali atrás Mas já mostrou Já deu o recado Pro atual campeão Tô chegando E quero ganhar O Gerson Campos Agora pilotando Com o olho na pista E o outro no espelho Retrovisou Vamos a menos de 15 minutos Da abertura da última volta E você Francesco Franciosi Pra cima do Luca Cross Fez menção De tentar um mergulho Ali na curva 7 Acabou recolhendo de novo E o quarto colocado O pelotão ali De quarto, quinto e sexto Vem se aproximando Eles já estiveram Mais distantes Dos três primeiros O pelotão vai se compactando Na pista de Cascavel Os irmãos Cross Que vieram com tudo Pra Cascavel O Alan fez uma corrida Linda A primeira corrida Escutando na frente Com muita velocidade Liderou inclusive E agora o irmão dele Também aí brigando Andando rápido A evolução dos dois É evidente E muito bonito E a pista de Cascavel Olha só Ultrapassagem do Franciosi Sobre o Luca Cross Eu dizia que a pista de Cascavel Favorece bastante Um dos atributos Do carro da Sprint Race Brasil Que é o vácuo Que esse carro proporciona Sim, o vácuo na Sprint É uma coisa muito interessante A gente Isso é legal de ressaltar Que aqui não precisa Artifício de botão De ultrapassagem Asa móvel Não precisa nada Aqui com dois Três carros de vão Já começa a puxar o vácuo E isso que deixa A categoria mais bonita Uma coisa Mais raiz Aqui a gente está falando De corrida de verdade Não é videogame aqui não Aqui é Sprint Race Brasil É, como existe futebol de botão Existe corrida de botão também Sensacional Com a linguinha afiada O senhor hoje De nada E o Gerson Campos Já viu que vai ter trabalho Se quiser se manter a frente Do garoto Pedro Lopes Que vem ali na segunda posição Cheio de disposição O Gerson não ganhou Nenhuma corrida Nessa temporada ainda Ali o Francisco Franciosi A onda do 73 Ele é quarto Colocado geral É o terceiro Da categoria pró Aí você vê o carro Número 9 do Cássio Cortes Atual campeão da GP Terceiro colocado Na pontuação Na classificação Do campeonato Estou vendo aqui O melhor resultado Do Franciosi Nesta temporada Foi a segunda posição Na prova noturna Em Londrina Vai buscando aí No mínimo É Igualar seu melhor resultado Mas o que ele pensa mesmo É em comemorar A primeira vitória O Pedro Lopes Já aparecendo na primeira posição Enquanto a gente Acompanhava ali O segundo bloco O Pedro Lopes Colocou Partiu Avisou Assumiu a liderança E vem agora Em busca da segunda vitória Dele Já vamos pela segunda metade Da corrida Pedro Lopes É o primeiro Gerson Campos É o segundo Luiz Arruda pode testemunhar Até melhor que a gente Porque ele vê isso Lá de dentro da pista A molecada Chegou sem cerimônia Né Arruda? É Não tem aquela coisa Quando você está correndo Você não pensa Se você é GP Se você é pró Você quer ir para cima E essa molecada Essa molecada Chega aqui Realmente Mostrando Por que estão Fazendo a diferença No automobilismo Bem Fique ligado E voltamos daqui a pouquinho Com a final da segunda bateria Da Sprint Race Em Cascavel Olá amigo da velocidade Sou Beto Borghese E apresento o programa Velocidade Máxima Há mais de 20 anos Quero convidar a você A se inscrever No meu canal do Youtube Beto Borghese Lá você vai encontrar Várias categorias Do automobilismo nacional Se inscreva já No canal do Youtube Beto Borghese Espero você Bem Estão de volta Se confere então A final da segunda bateria Da Sprint Race Em Cascavel Aí você vê Pedro Lopes Gerson Campos E Alexei De os três primeiros Depois Francisco Franciosi Luca Trossi Cássio Contes Bruno Mielewski Que tem a sétima posição geral É o tempo colocado Na categoria Pro O oitavo é Carl Machado O nono é Josimar Júnior O décimo é Eduardo Menosco Depois Caio Coelho Rafael Lucena Vini Azevedo E Luciano Zangirolam E o Sérginho Ramalho Ficou hein Na terceira volta Já não passou O Sérginho Ramalho Pedro Lopes Já abrindo quase meio segundo De dianteira Sobre o Gerson Campos E o Alexei Também partindo Cheio de razão Pra cima do Gerson Campos O Gerson Que ser o terceiro Colocado na classificação Do campeonato Leva um peso extra De 25 quilos No carro dele O terceiro Tanto da GP Quanto da Pro Levando esse peso extra De 25 quilos Nos dois casos São os acelerados O Gerson Campos Na Pro E o Cássio Cortes Na GP Segundo colocado Do campeonato Luciano Zangirolami Na GP E o Carl Machado Na Pro Levando um peso extra De 40 quilos E o líder Que é o Bruno Smielevski Na Pro E que é o Vini Azevedo Na GP Levando 55 quilos De peso extra Olha o Francisco Franciosi Terceiro colocado Vem defendendo Essa terceira posição Da Pro Dos ataques Do Luca Cross E você vê como ele toma A linha interna Da pista A frente dele aqui Pedro Lopes Gerson Campos E Alex Seide Alex Seide é o líder Da categoria GP Cadê o segundo da GP? Tá ali É o Cássio Cortes Número 9 Traz a reboque O carro do líder Do campeonato Na categoria Pro Que é o Bruno Smielevski O Alex Seide Cheio de motivação Vai cheio de moral Pra cima do Gerson Campos Por dentro Na descida do passeão O Gerson por fora Sai mais lançado Pra se manter Em segundo geral Enquanto isso Sabe quem sai no lucro? É Pedro Lopes Já abriu um segundo E dois décimos E agora armou O bote direitinho Agora o Alex Seide Armou o bote direitinho Já pra tomar o S do Saúl Na segunda posição geral Ele que é o líder Da categoria GP Frita um pouquinho de pneu ali Na redução de marcha Pra segunda do S do Saúl O Alex Seide Fazendo a melhor exibição dele Até aqui na temporada Serrato Linda corrida do Alex Ele também vem Numa evolução bem interessante Menino dedicado E que merece também Essa evolução Outro que tá me chamando A atenção Luque É o Edu Menorce Que acabou de chegar Aí também Acho que poucas corridas Que ele fez aqui na sprint E uma adaptação legal Já tá em quarto Na GP Capaz de pegar Um pódiozinho ainda A gente faz a menção Aqui ao S do Saúl Do Autódromo de Cascavel O pessoal na internet Já perguntando Por que S do Saúl? Quem foi o Saúl? O S do Saúl É uma homenagem Prestada pelo município De Cascavel Através de decreto municipal Ao piloto Saúl Caús Que nesse ano Nos fez completar A marca de 10 anos De saudades Já talvez o mais Cascavelense Que todos os pilotos De automobilismo Da história Saúl Caús Homenageado aí Com o batismo Do S do Saúl No Autódromo de Cascavel Bruno Sbielewski Já ocupando a sexta posição Já despachou o Cássio Costa Ele vai agora pra cima Do Luca Cross E agora valendo Posição na categoria Pro Valendo a quarta posição Da categoria Pro Se ele conseguir A ultrapassagem Sobre o Cross Pode brigar por pódio Com o Francesco Franciose Lembrando que o Bruno Largou de último Veio lá do fim da fila Já que o grid Da segunda prova Reproduziu O resultado final Da primeira Mas com a inversão Das oito primeiras posições É o Franciose Sabe que não pode Deixar um milímetro De espaço Se ele abrir um palmo Por ali O Cross pode enxergar espaço Tentar o mergulho E tomar essa terceira posição dele Gerson Campos é o terceiro O geral tem a segunda posição Na categoria Pro Não sinto nesse momento Serrato Uma condição tão evidente Do Gerson Campos De partir pra cima Tentar o bote Pra pensar em vitória Na etapa de Cascabel É, o Gerson esse ano Ele vem sofrendo bastante Com a questão do lastro Ele tá carregando o ano todo O lastro E tá pesando pra ele Literalmente Olha ali o Smielewski Atacando a posição do Cross O Cross toma a linha interna Aqui na reta dos boxes Já temos dez voltas completadas A mais rápida delas É do Pedro Lopes Com o tempo de um minuto Onze segundos E sete décimos Pedro Lopes Que é apenas Então somente O líder da corrida Venceu a primeira Da etapa de Londrina Gostou do negócio Veio cheio de disposição Pra etapa de Cascabel Já pra assumir A liderança da prova Ultrapassando ali O Alex Seide Pedro Lopes Que tem a quarta posição Na classificação Do campeonato Foi segundo colocado Foi quarto colocado Melhor dizendo Na corrida de hoje cedo Pela categoria Pro O Alex Mielewski Não tem encontrado espaço Pro ataque em cima Do Luca Cross É o que o Serrato falava A evolução dos irmãos Cross Na Sprint Race Brasil Mostraram isso também Nas etapas da Flórida Em Homestead E em Sebring E vai sendo confirmado Aqui também Na pista de Cascabel Ele vem segurando ali O líder do campeonato É muito legal Essa posição dos irmãos Cross Mostrando que não só Ataca Mas sabe defender Isso também é importante Isso tudo faz parte Da evolução É um aprendizado Interessante né E você viu que ele deixou O lado de fora ali Pro líder do campeonato Enquanto o Safety Car Vem pra pista Foi o que aconteceu Por que é que temos Que trazer o Roberto Schoder De volta pra pista Enquanto o Pedro Lopes Já ia abrindo Mais de um segundo De vantagem Agora todo mundo recolhendo Ali o Cássio Cortes Ficando fora Isso é lá na reta oposta né Cássio Cortes Fora da prova Ele que tinha Segunda posição Entre os pilotos Da categoria GP Com isso na GP O Alex Seid É líder O Josimar Júnior É segundo colocado O Eduardo Menos É o terceiro Olha aí o que frisava O nosso Eduardo Serrato Eduardo Menos Que inclusive Chegou com a etapa Em andamento Já no meio de uma viagem Aos Estados Unidos Chegou aqui a Cascavel Já com a programação Da sexta-feira Em andamento Conseguiu a reabilitação Olha aí Terceiro colocado Da categoria GP Com o Caê Coelho em quarto Vini Azevedo em quinto O Luciano Zangirolami Na sexta posição E o Cássio Cortes Já ficou pelo meio do caminho É o Edu Menos Também é uma Uma grata surpresa Que a gente teve Na categoria Além de ser um cara Sensacional Boa praça Um cara bacana Isso é uma coisa Também que vale Ressaltar na sprint Aqui a competição É só dentro da pista Mesmo O pessoal No final de semana De corrida A corrida é só um detalhe Todo mundo é amigo Todo mundo Sai jantar junto Dá risada Então é E o Edu É mais um cara Que entrou Como o Brizac Também que veio junto São dois caras Sensacionais Que vieram só agregar Com a gente Aqui com a família Dos pilotos Pra dar risada E se divertir Realmente se divertem No final de semana Menos pelos 50 minutos Das duas corridas É a diversão pura Entrosamento por É você ver o Roberto Schroeder Com o Corolla Altis Hybrid Cedido pela Zeni Motors De Cascavel Que é o nosso safety car Na etapa da Sprint Race Brasil Depois de 12 voltas De corrida Pedro Lopes é o primeiro Alex Seide é o segundo Gerson Campos é o terceiro Francesco Franciosa é o quarto Luca Cross é o quinto Bruno Smieleves Que é o sexto O sétimo é Josimar Júnior O oitavo é Cal Machado O nono é Eduardo Menos E o décimo É o Caê Coelho Depois o Rafael Lucena O Vini Azevedo O Luciano Zangirolami Cássio Cortes E Sérgio Ramalho Já disseram adeus à disputa Daqui a pouco nós vamos ter A a relargada da prova Já com o resgate feito Do carro do Cássio Cortes E aí vai ser aquela briga Parecida Será com o que a gente viu De manhã Cerrato Olha se for maravilhoso Eu acho difícil Porque eu nunca tinha visto aquilo Três carros com aquela diferença Na chegada Foi lindo né Terceiro colocado Ficou a cinco centésimos De segundo do vencedor Não é impressionante Impressionante Então o Arruda ficava se imaginando Naquela briga ali no momento A gente percebia pelo semblante dele Vendo o VT da corrida Aqui depois né Arruda Eu adoraria estar em qualquer briga Na corrida Desde que eu estivesse na corrida Se eu queria estar na corrida Já estava bom Coloca na agenda aí Arruda Dia 19 de outubro Vai ser empossadas na Argentina Inclusive a equipe O staff da Sprint Race Brasil Num nível de empolgação Interessantíssimo Por conta da recepção Que estamos tendo na Argentina Né O Cerrato Muito legal A gente tem tido notícias de lá Os argentinos são apaixonados por automobilismo Que isso todo mundo já sabe Então eles estão esperando mesmo a gente Propaganda em rádio, televisão E o barulho está grande lá Então acho que a recepção vai ser muito boa E como a Sprint por natureza Sempre tem essas corridas muito bonitas Muito disputadas para quem gosta E eles como grandes apaixonados pelo automobilismo Tenho certeza que vão gostar E vão chamar a gente de volta no próximo ano Opa, safety car com luzes apagadas O Bentutino já mandou apagar a luz do safety car É sinal de que vamos para a relargada Estou para te dizer que vamos ter três voltas de corrida Com bandeira verde, hein Talvez só duas Acho que três Vamos ver o ritmo do safety car aí nesse fim De intervenção Tem uma ave cruzando a pista ali Acabou de ir para a área gramada Quando a gente não sabe o nome do passarinho Chama de quero, quero e está valendo Como faria o nosso Marcelo Gomes Quando ele estava por aqui com a gente também Quando estava por perto aqui Safety car vai recolher Os pilotos vêm buscando Olha só, nem todos Mas alguns vêm buscando manter o aquecimento dos pneus Que foi um detalhe Para o qual o Luiz Arruda chamou atenção Antes da largada É, o Gerson Pelo que ele está aquecendo o pneu Deve vir para cima nessa relargada Está preparando o bote Pedro Lopes, Alex Seide, Gerson Campos E o Gerson precisa se livrar do Alex Que é piloto da categoria GP Para pensar em vitória na próxima Será que tem essa carta na manga? Já colocou pela direita Já vem dando o pé direito Por enquanto o luz vermelho acesa Ainda não está valendo A disputa por posição Agora sim, bandeira verde O Gerson já está liberado Para ultrapassar Se assim conseguir O Alex Seide reage bem Mantém a linha de dentro Será que vai dar Gerson? Ou será que vai dar Alex Ali na entrada do bacião? Fica por dentro o Alex Com isso chega para a festa também O Francisco Franciosi Pode se assanhar para cima do Gerson Para tentar repetir o melhor resultado dele Nas 30 vezes em Brasil Em segundo lugar Franciosi foi segundo colocado Na etapa noturna de Londrina O Gerson já no traçado defensivo Sentiu a aproximação do baiano Francesco Franciosi Pedro Lopes sem problema nenhum Para se manter na liderança Já vamos com 13 voltas de corrida completadas É dele a volta mais rápida da corrida Em 11.7 11.7 foi o tempo dele 1 minuto 11 segundos E 7 décimos Já abre alguma vantagem Passou aqui pela linha de relargada 9 décimos de segundo A frente Do Gerson Campos O Gerson teve que dar uma aliviada Na reta de relargada Porque ainda não havia bandeira verde E agora ele vem trazendo a reboque O carro número 73 Do baiano Francisco Franciosi Aí Pedro Lopes Alex Seide Lá por dentro vai o Gerson Se deixar um pouquinho de espaço também Pode ser o suficiente Para o mergulho do Francisco Franciosi Por enquanto nenhuma indicação de última volta 45 segundos Para zerar o cronômetro Vem o Pedro Lopes Para o complemento da volta O número 14 O Alex Seide tenta acompanhar Olha lá o Franciosi Colocando por dentro Para cima do atual campeão Francisco Franciosi Vai assumindo A terceira posição Da categoria pró O Gerson tenta dar o troco por fora No passeão é possível É a curva mais temida Do automobilismo brasileiro Mas é possível Ainda assim reage bem o Franciosi Tenta acompanhar a manobra O Bruno Zmielewski Chega o Bruno também Para cima do Gerson Campos Olha lá o Franciosi Ainda não concluiu A manobra dele não É terceiro Colocado geral É segundo na categoria pró O Francisco Franciosi Para fazer a menção Ao terceiro lugar Era na classificação geral A frente dele Ainda tem um piloto da GP Que é o Alex Seide Líder da categoria GP Vão dar um pulo interessante No campeonato também O Alex Seide venceu Repito A segunda prova Da etapa de Interlagos E o Gerson tenta dar o troco O Alex Seide acompanha Vai guiando Vai pilotando ali Com o olho no espelho retrovisor Minando qualquer tentativa Do Gerson Campos A bandeira quadriculada já pronto Pode ser a última volta de corrida Vamos ficar de olho no que determina A direção de prova Você viu que o Pedro Lopes pisou lá fora da pista O Alex Seide que é piloto da GP Coloca por fora para tentar a liderança geral Eles vão receber placa de última volta Contornam lado a lado a curva da vitória Os dois são líderes O Pedro Lopes é líder da pró O Alex Seide é líder da GP Um não disputa com o outro No que diz respeito ao campeonato E eles vêm trocando tinta Nesta última volta de corrida Pela pista de Cascavel Pedro Lopes vem em busca da segunda vitória Alex Seide também em busca da segunda vitória Pela categoria GP E é como disse o Luiz Arruda O piloto quer saber de ganhar na geral Os dois vendo uma grande possibilidade Da vitória geral Olha o que aconteceu com o Pedro Lopes Na penúltima volta de prova Lá na entrada da reta oposta Colocou as duas da direita na grama Aí o carro vem pulando Vem saltando pela pista O Alex Seide sentiu a chance De colocar por fora E assumir a primeira posição geral da prova Um momento interessantíssimo Para os dois pilotos O Pedro Lopes nesse momento Restabelece a liderança geral Vem para a segunda vitória dele Na categoria pró O Alex Seide Vem para a segunda vitória Também na categoria GP Eles têm mais duas curvas De corrida pela frente A bandeira quadriculada Já está pronta O Pedro Lopes vai vencer O Alex Seide Deixou a traseira Escapar um pouquinho Trouxe de volta Vai lá fora o Francisco Franciotti Vai lá fora também O Bruno Smieleves Que está todo mundo escapando ali Na entrada da reta oposta Foi também o Eduardo Menos Se trouxe de volta Enquanto o Pedro Lopes Já vem pelo contorno Da curva da vitória Nesse instante É mais curva da vitória Do que nunca Já para ver de longe A bandeira quadriculada Branca e preta Vem o garoto Pedro Lopes Para comemorar mais uma dele Na Sprint Race Brasil Passa o Alex Seide Na segunda posição Fica com a vitória A corrida na última curva Última curva de corrida O Zangirola me só tirou Para não bater no carro desgovernado Do Vini Azevedo E olha onde ele foi parar O Zangirola me só tirou 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 O Zangirola me só tirou